E foi meu instrutor de motorista na fazenda aqui no Gose Me ensinou a dirigir num tratorzinho Márcia Efebrius No outro tratorzinho Valmert e num jipe quatro marchas Três pra frente e lá pra trás Ei, torcido, lembra ver que eu subi na rampa ali Lá em cima, meti o pé na embrague, quase que um acidente, lembra? Eu lembro Tudo me safou, não era certo Safou, bom, bom, bom aí, instrutor aí de... Exame de volante aí Olha pra cá, seu Cid Olha lá, rapaz, lá, Cid Presidente Eu não sei se algum dos nossos políticos jovens Ou até mesmo os mais antigos Teram coragem de dizer Eu gostaria de ver um progresso em Eldorado Não pra mim, que eu já tô com 87 anos Mas pra meus netos, ainda o resto dos meus filhos E pro povo de Eldorado Quem tá falando é um senhor aqui Quantos anos, 70 e quantos? 87 87 anos de idade As pessoas têm que ouvir, pô E gostou que ele parou aqui pra fazer essa visita, uma surpresa? É, nós achamos que ele vai vir pra cá? Obrigado Muito feliz que você está vendo aí Tá bom, obrigado 30 mesmo Corado